Em Governador Valadares, o pior poderia ter acontecido se a Polícia Militar não fosse acionada por meio do 190. Eu vou te contar, ué. Após sofrer ameaças de morte de um homem, a mulher criou coragem e o denunciou, né? É. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é o ex-marido que ainda deu murros na vítima. Esse caso aconteceu no bairro Vila Isa, né? O cabo da Polícia Militar, o Rodrigo Elionai, ele atendeu a socorrência. É ele que tá indo aí, não é? Parece que é ele. Ele vai falar pra gente. Com ele pra falar aí, Bebeano? Mais uma vez, um ex-companheiro inconformado com a separação, iniciou uma série de perseguições, ameaças e agressões contra a ex-companheira. Hoje, na data de hoje, ele invadiu a casa dela, fez várias ameaças e desceriu vários socos contra a ex-companheira, mesmo ciente da medida protetiva. Algo importante a relatar é que essa mulher, diferente de outras, teve coragem de acionar o Estado, acionar a Polícia Militar antes. Acionou, solicitou a medida protetiva. Hoje, acionou a Polícia Militar. Ele, após as agressões, evadiu. Iniciamos o rastreamento e localizamos o autor e o prendemos em flagrante. Hoje, nesse exato momento, encontra-se sobre a tutela do Estado na delegacia, aguardando a apreciação do delegado de polícia. E é lá na delegacia que ele vai informar quais são os motivos dele e o delegado vai colocar aquilo tudo lá e mandar lá pro fórum. É, ele lá vai responder. É, meu Deus.